E aí, fã aqui do momento, que ele pique, aquelas coisas menor Ai cara, não adianta copiar não, não adianta, é ele mesmo aí Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Quer que eu te passe um beck, é só um estrago e volta, tá? Quer que eu te passe um beck, só dá um estrago e volta Se tu não votar com beck, tu volta com a bunda na piroca Se tu não votar com beck, volta com a bunda na piroca Quer que eu te passe um beck, aí prende e depois sobe Quer que eu te passe um beck, aí prende e depois sobe Se tu não votar com beck, volta com a bunda na piroca Se tu não vou dar com o beck, bota com a bunda na piroca Vai, 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 com a busita pra frente e pra trás Vai, 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 a busita pra frente e pra trás Vai, 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 a busita pra frente e pra trás Ai cara, não adianta copiar não, não adianta, é ele mesmo aí Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira Se tu não vou dar com o beck, bota com a bunda na piroca Se tu não vou dar com o beck, bota com a bunda na piroca Vai, 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 com a busita pra frente e pra trás Vai, 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 a busita pra frente e pra trás Esse é o Nogueira, porra, como é que faz Vai, 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 a busita pra frente e pra trás Esse eu disse, eu não quero a moça, como é que faz? Ai cara, não adianta copiar não, não adianta É ele mesmo aí Esse é o Nogueira, porra Mas o Joléo dá 17, sucesso com a mulher